Olá, muito bom dia para você. Estamos ao vivo pela sua TV em Tempo SBT Amazonas. Hoje é terça-feira, dia 23 de julho de 2019. A gente vai trazer muitos destaques para vocês no 6 Horas Notícias. A Meixa Piama já está aí desde as primeiras horas da manhã nas ruas para trazer informações ao vivo também. Você que ainda não acordou, levanta aí e vem com a gente para se informar antes de ir para o trabalho, antes de ir para a escola, que a gente tem muitas novidades para vocês. Vamos aos destaques de hoje? Em Manacapuru e Iranduba já são quatro dias sem energia elétrica. Por esse motivo, moradores fecharam novamente a rodovia Manuel Urbano. Ônibus velhos ainda são motivo de muita reclamação em Manaus. A Prefeitura afirma que os contratos com as empresas Açaí e Global Green estão próximos de vencer e novas empresas devem prestar o serviço. Policial militar e professor renomado em Manaus são presos em operação de combate à prostituição infantil aqui no estado. Homem é morto a tiros depois de tentar assaltar um açougue na Zona Sul. Um cliente que estava armado reagiu. O Ministério Público pede na Justiça que Prefeitura de Parintins resolva os problemas causados pelo lixão a céu aberto na cidade. E depois da vitória, o time do Manaus se prepara para enfrentar o Chaco e Pense na Bahia. Isso e muito mais você acompanha hoje no 6 Horas Notícias, que já está no ar. Bom dia para você. A nossa equipe voltou a Iranduba e Manacapuru para presenciar o drama aí enfrentado pelas famílias daquela região. Há quatro dias sem energia elétrica, a situação está cada vez mais complicada por lá. Duas cidades sem energia elétrica. Nós estamos aqui vivendo hoje um sistema de guerra no nosso Amazonas. Juvenal e a esposa estão esvaziando a loja no centro da cidade de Iranduba. A situação está difícil. Os comerciantes aqui do município de Iranduba já procuraram a polícia para pedir apoio, principalmente durante a noite, um momento mais crítico, quando lojas são invadidas e saqueadas. Lilian perdeu todo o material refrigerado. Ela está dormindo no mercadinho, tem medo de ir para casa e perder tudo. É a noite que a gente já não dorme direito, né? As escolas estão sem aula. Quatro unidades estaduais e doze municipais. Apenas nas escolas do estado, aproximadamente cinco mil alunos estão prejudicados. Nas unidades de saúde, a situação é pior. Atendimento comprometido. No laboratório, o trabalho está sendo feito desta forma, com a ajuda das lanternas. Para não perder as vacinas, elas foram encaminhadas para o hospital do município. Hoje não teve coleta, justamente por falta de energia. O hospital da cidade está servindo como base de apoio. Ele é o único imóvel que possui geradora diesel. Para todo mundo pegar água, sai aqui no hospital. Essa água, para todo mundo, tem que sair daqui. Em Manacapuru, o drama não é menor. Sem energia, operações bancárias em caixas eletrônicos estão paradas. Água para atividades cotidianas, só na beira do Rio Solimões. O presidente da concessionária informou que o cabo subaquático, que apresentou problemas, está a 53 metros de profundidade. A recuperação dele ainda vai demorar. A providência imediata foi contratar uma empresa para instalar 60 megawatts em Iranduba, talvez um pedaço até em Manacapuru, com capacidade suficiente para atender estas duas cidades. São mais de 36 mil clientes nossos e mais de 100 mil pessoas que dependem da energia. Com relação aos prejuízos da população, a Amazonas Energia informou que as pessoas prejudicadas precisam comprovar as perdas. Para Sidney Leite, do PSD, a empresa precisa ser punida. Essa empresa, no meu ponto de vista, tem que ser punida. Essa situação tem que ser investigada. Agora, é complicado, porque além da energia elétrica, a falta de água também, né? Os moradores não conseguem aí nem ter uma água potável nesses municípios. Um hospital sem funcionar é um problema grave de saúde pública, né? O Ministério Público tem que entrar em ação. Mostra as imagens para a gente aí do Juliano Couto, Gesiel, por favor. Comerciantes dormindo dentro dos mercadinhos. Aí, essa comerciante desesperada para não perder os produtos refrigerados, né? Os produtos que são comprados com tanto esforço. Aulas suspensas, como a gente vê aí. Os alunos sendo prejudicados nas escolas municipais, lá no município de Iranduba e também no município de Manacapuru. A escola fechada, as cidades estão paradas, né? E, infelizmente, até agora nada foi feito. Esse cabo subaquático aí, como falaram, está a vários metros de profundidade. Então, foi, de fato, um problema no cabo, né? Antes, cogitava-se a questão do furto. Não tem como furtar um cabo no fundo do rio, praticamente. E aí, a gente vê a situação do hospital, que é a que mais preocupa, né? Olha aí, está um breu, né? O apagão aí na cidade de Manacapuru. E Iranduba, né? E aí, ainda falam em comprovar as perdas. O que falta mais para comprovar essas perdas? Porque a gente está mostrando aí, desde sexta-feira, que os moradores perderam mercadorias. Que os moradores perderam os seus alimentos perecíveis dentro de casa, né? Que as pessoas estão sem aula, os alunos estão sem aula. Os hospitais estão sem energia elétrica, sem atendimento. Gente, se alguém passar mal numa situação emergencial, o que que faz nessas cidades? Como é que a pessoa atua tendo um hospital que não funciona? Um hospital é questão de saúde pública, é vida, né? Não pode ficar sem funcionar. É preciso ter energia, nem que seja num gerador. É preciso ter, pelo menos, uma energia parcial aí para atender os hospitais desses municípios, porque as pessoas precisam de atendimento e com vida não se brinca, né? A gente fica revoltado aí de ver essa situação, né? Está funcionando a emergência, mas está funcionando parcial. As pessoas não conseguem nem atendimento para coletar um sangue nesses hospitais, gente. O que que é isso, né? Iranduba ainda fica aqui pertinho de Manaus. Agora, Manacapuru, se a pessoa tiver uma situação de muita emergência, como é que faz? Aí, para vir até chegar em Manaus, demora um pouco. Se for uma situação emergencial, muito grande, a pessoa pode até morrer. O Estado tem que intervir aí nessa situação, porque está uma situação de calamidade nesses dois municípios. Desde sexta-feira, não dá mais para esperar, são quatro dias sem energia elétrica, né? A previsão é aí para o final da semana, para sexta-feira, mas esperar até lá é sub-humano, né? É um afronto ao cidadão. Então, a gente chama atenção aí, a Amazonas Energia diz que está trabalhando aí nessa questão do cabo subaquático para arrumar essa situação, mas a gente chama a atenção aí do governo do Estado, né? Para que possa intervir aí de alguma forma, tentar ajudar de alguma forma esses moradores que estão isolados lá no município de Iranduba e também no município de Manacapuru. Por conta disso, por esse motivo aí da falta de energia, os moradores continuam protestando. Claro, eles estão revoltados. Na tarde de segunda-feira, lá na rodovia Manuel Urbano, eles fecharam novamente a via. Pelo menos 200 mil pessoas foram atingidas, foram não, são atingidas aí por esse apagão. Vamos ver na reportagem. Na rodovia Manuel Urbano, mais uma manifestação foi registrada na tarde desta segunda-feira. O motivo ainda é o mesmo, a falta de energia. Aqui a gente não está com vandalismo, aqui a gente está querendo o bem-estar da nossa família, porque a gente está sem dormir, tem gente que já abandonou suas casas e a gente não tem um suporte. Desta vez foram os moradores do residencial Maria Zeneide que protestaram. O conjunto fica no quilômetro 8 da M070. As escolas do município já jogaram a merenda escolar fora, isso é um título de informação. As escolas estão jogando a merenda fora, devido não ter geradores e não ter energia para suplir a demanda das cozinhas. A manifestação teve início por volta das 3 horas da tarde nesse trecho da rodovia Manuel Urbano, que liga Manaus ao município de Iranduba. Durante as horas que se passaram, o trânsito ficou caótico, exatamente por conta dos manifestantes, que liberaram apenas uma das faixas para que o trânsito fluísse. Quem passava pelo local, apesar do transtorno, concordava com a manifestação. A gente tem que apoiar isso aí mesmo. Passar a noite tem sido difícil? Sim, ninguém fala nada, ninguém não fala nada para o povo. O povo está aí sem saber o que está acontecendo. Em alguns momentos, os manifestantes chegaram a fechar totalmente a pista, ateando fogo em objetos. Nós conseguimos aqui, com a intervenção da Polícia Militar, liberar parcialmente o trânsito aqui. Pela noite, os manifestantes continuaram o protesto. Na manhã desta terça-feira, o Procon Amazonas deve realizar uma ação de fiscalização para apurar os prejuízos causados ao consumidor. Segundo o órgão, a concessionária de energia deve ressarcir os usuários, prejudicados com a interrupção do abastecimento. É triste, né, ouvir que a merenda escolar está sendo jogada fora, né, alimento sendo jogado fora por conta dessa falta de energia elétrica. É muito triste. A gente espera de coração que o governo possa intervir aí nessa situação, para que mais prejuízos não sejam causados a esses moradores até o final da semana. Quatro dias e ainda aguentar até o final da semana é subhumano. O ex-governador e senador Omar Aziz vai prestar depoimento à Polícia Federal hoje, lá na sede da superintendência. O líder da bancada federal do Amazonas foi um dos alvos de mandados de busca e apreensão da Operação Vertex. Investiga a prática de crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e também organização criminosa. De acordo com a defesa do senador, o horário em que o parlamentar vai prestar depoimento ainda será confirmado. E olha, apesar da expectativa, a proposta de liberação de parte do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ainda deve passar por diversas discussões no governo. O presidente Jair Bolsonaro destacou que diversos pontos estão sendo discutidos com o ministro Paulo Guedes. Já o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, confirmou que o anúncio da nova liberação de saques do FGTS está prevista para esta quarta-feira. Quem traz os detalhes para a gente na tela dos 6 horas é Juliano Couto. A expectativa é de que seja permitida a retirada de 35% do valor guardado para quem tem até R$ 5 mil e 10% para quem tem mais de R$ 10 mil. A proposta de liberar as contas ativas do FGTS para saque vem sendo estimulada e estudada há alguns meses pelo governo federal. O objetivo é injetar recursos capazes de estimular a economia. Em 2016, por exemplo, o presidente Michel Temer liberou saques de contas inativas do FGTS, também com o mesmo objetivo de incentivar o consumo entre a população. Inicialmente, a ideia do governo era liberar esses saques apenas após a aprovação da reforma da Previdência, que ainda tramita no Congresso. A aprovação definitiva, no entanto, só deve ocorrer caso confirmadas as expectativas dos aliados do governo a partir do mês de setembro. Hoje, por exemplo, o saque nas contas ativas do FGTS só é permitido em situações mais específicas, como no caso de o trabalhador ser demitido sem justa causa, ou se for para utilizar os recursos na compra da casa própria, por exemplo. Mas agora é só ficar atento às novas orientações do governo federal. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Juliano Couto, trazendo as notícias aí sobre o saque do FGTS. Olha, agora eu mudo de assunto porque eu quero te conhecer, saber quem é que está do outro lado da telinha, né, comigo hoje, tomando café da manhã nesta terça-feira. Nossos telespectadores são assidos, têm mandado muitas fotos de todos os bairros de Manaus, também dos municípios do interior. Eu vou fazer a pose hoje para tirar a foto. Bora, Ricardinho? Mais uma. Tirou a foto comigo? Então manda para o nosso WhatsApp que está aí na tela, é o 993276649. 993276649. E a gente mostra aqui ao vivo no 6 Horas Notícias, né, quem é você, qual é o seu nome, qual é o seu bairro, de onde você fala, para mostrar que você está ligadinho com a gente. Olha só, gente, no próximo bloco a gente traz as ocorrências policiais e também o problema de saúde pública lá em Parintins, problemas com o lixão lá do município. A gente mostra já já, agora são 6 horas e 14 minutos. Não sai daí que eu já volto.